O primeiro tremor causou estranheza neste professor, que mora no bairro Terra Bonita, zona sul de Londrina. Você não sabe o que é, você vê que derrubaram alguma coisa grande no chão, não tem barulho de explosão, mas é um rugido. E assusta, assusta um pouco, é um rugido prolongado de um segundo e meio, é bem estranho. A sensação até então desconhecida se repetiu no dia seguinte. A calopsita na gaiola se bateu, o cachorro assustou, então deu para se sentir bem. O site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo registrou um tremor de baixa intensidade, 1.1 na escala Richter. Isso foi no final da tarde de domingo. Na noite de segunda-feira, um novo tremor, esse de 1.4, os dois confirmados pela USP. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil receberam várias ligações de pessoas aqui do bairro, relatando os tremores nesses dois dias. Na noite dessa segunda-feira, inclusive teve gente que chegou a sair de casa e vir aqui para o meio da rua, com medo de que a terra tremesse ainda com mais força. Aí eu estava lá assistindo televisão, de repente, viu aquele estrondo assim, até a mulher estava na porta lá e assustou, né? Saiu até para fora ali para ver, né? O que aconteceu, aconteceu alguma batida, alguma coisa, né? Mas aí quando eu saí para fora aqui, até os vizinhos também estavam, percebeu esse estrondo mais forte, né? Parece que deu um pouquinho mais forte dessa vez. Do que no domingo. Exatamente. Então, a turma ficou meio arreciada aí. Por aqui, todo mundo anda curioso para saber o que provocou os abalos sísmicos e torcendo para que eles não voltem a acontecer. Então, a gente fica meio assim, né? Já deu uma aguada, já deu uma aguada mais forte. E isso pode ser um terremoto, né? Que está abalando a terra por baixo. E isso pode ser um terremoto. Obrigado.